Bom, nós estamos aqui na igreja de Santa Cruz dos Milagres, aqui no alto. Inclusive, ali atrás de mim, você pode ver a igreja, a cruz, e há poucos instantes participamos de uma celebração com o padre Ranieri. Ele deixou uma mensagem para o povo do Piauí que eu vou colocar ao final deste vídeo. Eu queria fazer aqui um breve relato sobre o nosso deslocamento de altos a Teresina, de Teresina a Santa Cruz. As péssimas condições da rodovia estadual, quando você sai da rodovia BR, da rodovia federal, e entra em direção a São Miguel da Baixa Grande e São Félix do Piauí, até chegar em Santa Cruz dos Milagres. É lamentável que um local como esse, que é um santuário, que é um local de adoração, é o mais importante ponto de pomaria de Aproxo de Romeiros do estado do Piauí. Eu até disse que não falaria mais sobre a questão de rodovia estadual, porque a população do Piauí fez a sua opção por esse quadro, por essa situação. Mas eu penso aqui com relação a esse ponto, das pessoas que vêm para cá. Uma outra questão é a rodovia estadual que liga os municípios de Beneditinos e Prata, que poderia reduzir em mais de 130 quilômetros a distância daqueles que saem da região norte do estado, passando por Alpes, entrando Beneditinos, Prata, até chegar aqui em Santa Cruz dos Milagres. Imagine você, por conta de um trecho de pouco mais de 45, 50 quilômetros, que ainda está na Pissarra, e Pissarra Braba, bem ruim, as pessoas se obrigam a fazer o contorno por Teresina, numa distância de muito mais de 200 quilômetros só de Teresina, até chegar aqui em Santa Cruz dos Milagres. Então é isso que eu gostaria de registrar, e no mais, essa celebração formidável do padre Danieri, que é uma pessoa que tem uma ligação muito profunda com a religiosidade, e, consequentemente, com todas as pessoas que vêm aqui para a Igreja de Santa Cruz. Eu deixo agora com vocês a mensagem do nosso palco. Olá, nesse momento nos encontramos no maior santuário do Piauí, em um dos nordestes, dedicado a Santa Cruz. A cruz que é para nós, católicos, um grande sinal da redenção de Deus. E o próprio Cristo disse a todos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então a cruz, ela faz parte da caminhada cristã. E você, de onde estiver nos assistindo, é nosso convidado a vir conhecer essa terra santa, terra da graça, terra do encontro, da partida e da família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A programação das celebrações é cura. Temos missas diariamente, às nove da manhã, aos sábados e aos domingos, às sete horas, nove horas, onze horas e às dezenove horas. Todos os dias, às nove horas da manhã. Muito obrigado, padre. Um grande abraço para a gente. Abraço é nosso. Viva a vida! E vamos para a Autos, né, padre? Vamos a Autos, em 15 de março. Muito bem, padre. Estamos esperando lá. Obrigado, padre. Disponde. Obrigado, padre.